Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Campeonato Capixaba Sub-22 2023. Quartas de final definidas oito clubes, ainda brigam por vagas na Copa São Paulo de Futebol Júnior e na Copa do Brasil Sub-22 2024. De final. 22.023. Foto. De para apurar as eliminatórias, times foram classificados por campanhas na primeira fase Aster, enfrenta a desportiva ferroviária Vitória Espírito Santo assume Porto Vitória Nova Venécia, duela com o Capixaba, os primeiros colocados de cada grupo, e os melhores vice-campeões Aster, Rio Branco VN, Nova Venécia e Vitória Espírito Santo, decidem em casa e ainda têm a vantagem de jogar empatados na soma dos resultados dos dois jogos de acordo com a tabela original São, os jogos em casa e fora de casa, são programado para os fins de semana de 27 e 28 de maio e 3 e 4 de junho. No início desta semana, a Associação de Futebol finalizará as datas, horários e locais dos dois jogos.